Vamos fechar o programa, eu concordando totalmente com a Vera. Quem sério leva a sério ainda o que Glaze diz, ou o que qualquer um do PT diz? Eu hoje brinquei até no Jornal da Manhã que você vai se filiar ao PT e na ficha de inscrição vai ter já um habeas corpus preventivo. É questão de tempo até um petista ser condenado a alguma coisa na justiça. Ninguém leva a sério um partido que apoia oficialmente a ditadura venezuelana e a ditadura cubana. E depois vem falar de democracia, de medo de povo na rua. O que eles estão querendo, na verdade, é incitar aquilo que está acontecendo no Chile e agora já está tendo na Colômbia. Ou seja, alguns aí estão chamando de primavera latino-americana, forçando uma muita barra. Movimentos baderneiros, muitas vezes arquitetados ou incentivados pela esquerda radical, para tocar o terror porque não aceitam o resultado das urnas. Nenhum governo deve ter medo de povo nas ruas. O que o povo deve ter medo é de PT no governo, porque aí significa a morte da própria democracia, fora o caos econômico, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, realmente, eu acho muito lamentável a gente ter que tratar do assunto, porque o PT ainda existe. Eu acho que em um país sério, essa quadrilha disfarçada de partido já teria tido o seu registro cassado.